Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e ter um bem tremorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Hoje vamos falar da campanha do Rotary Kids, do Rotary Satélite Santa Rosa Que tem o objetivo de arrecadar fraldas geriátricas, prestobarba e desodorante Para os internos do Asilo São Vicente de Paulo Então, nós estamos aqui no Asilo e vamos falar com o coordenador da instituição Que é o Paulo Roberto Queiroz Paulo, qual é a real necessidade desses itens de higiene aqui para o Asilo São Vicente de Paulo? Como nós temos 54 residentes que aqui residem 24 horas por dia As fraldas descartáveis nós gastamos em torno de 3.500 unidades mensais Prestobarba a gente gasta bastante também, porque são 29 homens Então a gente gasta aqui em média para cada um, 4 prestobarbas mensais Sabonete, como são 54, para higienização é uma infinidade também de sabonete Então Paulo, esses itens de higiene, eles são fundamentais aqui para o Asilo Muitas das vezes as pessoas, a comunidade de um modo geral Pensa sempre em estar fazendo a doação de uma cesta básica E esquece desse lado também, que você falou de extrema importância para os internos aqui do Asilo Sem dúvida, a cesta básica é também muito importante para nós Mas as pessoas pensam somente na cesta básica O material de higiene, de limpeza e a própria higienização pessoal Muitas das vezes as pessoas não lembram Porque eles esquecem que usam falda descartável Usam prestobarba, usam sabonete Usam creme de pele para amaciamento de pele E uma série de outras coisas que são referentes à necessidade de primeiro momento de cada cidadão Então quando a gente fala que a cesta básica é o que vem mais É porque as pessoas pensam na alimentação Mas nós devemos também pensar na parte de higiene Que é muito importante A arrecadação do asilo não é suficiente para comprar todos esses itens, né? Sem dúvida que não Porque nós temos 32 funcionários Todos os nossos registrados E fazemos, nós temos eles registrados com encargos sociais Ele fica muito pesado para que a instituição possa Então se nós temos esses funcionários Nós temos que responsabilizar também por todos os cargos que a gente tem que pagar Como salários, encargos sociais, né? Então isso também nos traz, nos tira um valor muitozinho Ô Paulo, eu gostaria de saber em relação à doação Como que a comunidade pode fazer para participar Como ela pode estar doando aí esses itens também para o asilo São Vicente de Paulo? A gente convida muitas pessoas ou alguns voluntários Fazer uma divulgação entre as pessoas E mostrar a realidade A gente gosta muito que as pessoas venham a conhecer a instituição Que ela sente a necessidade dela O que ela realmente passa Quais os problemas Quais as dificuldades Quais as transparências que nós temos que passar para cada um Para que possamos realmente, né? Solicitar a deles Mas a comunidade tem colaborado muito conosco E sem a comunidade Eu acredito que nós não teremos condição De sobreviver na instituição Se fosse adquirir tudo com recurso nosso Ok, Paulo Você falou então que é importante as pessoas Conhecerem o asilo Vir aqui para ver a real necessidade da instituição As portas do asilo estão abertas para a comunidade? Ela está totalmente aberta Tudo que elas procurarem conhecer Ou ter aqui dentro da instituição A gente repassa para cada um Eles podem visitar todas as instalações Quartes, cozinhas, banheiros Lavanderia, enfermagem Sala de fisioterapia Tudo que nós temos E como somos atendidos cada um Ela tem toda a liberdade de conhecer E saber realmente Como é o cuidado com cada um que aqui reside Então por isso a gente precisa da comunidade também Ok, Paulo A gente agradece mais essa oportunidade Da parceria do Rotary Kids Rotary Satélite de Santa Rosa Aqui com as ilhas São Vicente e Paulo Esperamos que seja realmente um sucesso Essa campanha Que a gente consiga arrecadar também muitos itens Nessa parte de higiene Porque a gente sabe que a necessidade aqui é sempre constante Eu agradeço muito essa oportunidade E a nossa instituição Está participando com vocês Vocês procurando nós para nos ajudar Porque realmente Quando foi solicitado vocês Para que estivessem aqui Foi de grande valia Vocês não sabem a importância que tem Aquilo que chega para nós Para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida Para cada um Muito obrigado a vocês Tenho certeza da campanha já deu certo E que vocês vão fazer uma boa arrecadação E que nós vamos ficar também Bem servidos Por tudo que vocês sabem Muito obrigado a vocês E as portas estão abertas Para que vocês possam estar Sempre presente conosco Aqui na instituição E aí E aí E aí O que é isso?